Você não sabe o que te espera, você não sabe o que vai acontecer, e quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem confido, quem aqui nunca entrou em confido, de estar esperando, esperando, e você me disse, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que mais esperar, porque eu olho pra mim, e eu vejo tantos traumas, tem muitas mulheres com traumas, é que Deus vai curar traumas, é que hoje, Deus vai curar de novo, como possível, traumas, 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 que muitas vezes está em dentro, mas dessa transição, Deus vai curar o trauma, Deus vai curar o trauma, Jesus, o que é o trauma, mas veja isso, o que é o trauma, que é o específico,